Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje agradecendo ao Papai do Céu. Fecha os seus aninhos. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia tão lindo. Agradeço a toda a nossa família e muito obrigado pela tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora vamos fazer a nossa chamadinha. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Kaique. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Cecília. Tudo bem? Espero que sim. A flor está com saudade. Agora, vamos continuar a nossa aula cantando uma musiquinha para alegrar o nosso dia. Tchutchue, tchutchue, é uma dança bem legal. Tchutchue, tchutchue, é uma dança sem igual. Tchutchue, tchutchue, é uma dança bem legal. Tchutchue, tchutchue, é uma dança sem igual. Tchutchue, tchutchue, é uma dança bem legal. Tchutchue, tchutchue, é uma dança sem igual. Tchutchue, tchutchue, é uma dança sem igual. Tchutchue, tchutchue, é uma dança bem legal. Chegar pra frente Pelo pra trás Pernando Brada Chegar pra frente Pelo pra trás Pernando Brada Muito mais pra dentro Agora vamos para o nosso momento Atividade Nossa atividade de hoje Não será na apostila A protrocínio Prendedor Para trabalhar A coordenação motora E a força palmar Então o que a mamãe vai fazer? A mamãe vai pegar Alguns prendedor Que a mamãe tem em casa E a mamãe vai Colocar na sua roupa E vai pedir Para o seu bebê Retirar Ele não vai fazer Esse movimento de pinça Mas ele vai pegar E puxar É o importante A mamãe Ele fazer esse movimento Retirar o prendedor Bom? Depois a mamãe vai pegar o prendedor Colocar na roupinha dele Aí a mamãe retira o prendedor Trabalhando a interação Tá bom? É simples Mas é muito divertido E vai ser muito legal Beijão Fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau